A gente corria junto pra dentro da escuridão Mas apesar do sucesso, sentíamos solidão Mas apesar dos pesares, nós vamos voar E a vida é essa, não te deixo ir Não te deixo ir Atravesso as cidades pra me libertar Mesmo com toda fama, vou me machucar Mas apesar dos pesares, nós vamos voar E a vida é essa, não te deixo ir Não te deixo ir Você desce com a santa Maria A Maria, numa cruz ficou Não é um outro glória e merda A Maria, numa cruz ficou Se você fugir comigo ali Paricola cegas dentro de ti Não tem nada de errado aqui Procurando motivos pra sempre a seguir Descobrimos na hora, vamos destruir Mas apesar dos pesares, nós vamos voar E a vida é essa, não te deixo ir Não te deixo ir Você desce com a santa Maria A Maria, numa cruz ficou Não é um outro Bloody Mary A Maria, numa cruz ficou Você desce com a santa Maria A Maria, numa cruz ficou Não é um outro Bloody Mary A Maria, numa cruz ficou Se você fugir comigo ali Paricola cegas dentro de ti Não tem nada de errado aqui Não tem nada de errado aqui Não tem nada de errado aqui Obrigado.